Música Em janeiro as escolas estão geralmente em recesso e os alunos de férias. É também hora em que os pais compram o material escolar. Nessa hora é importante ficar atento aos direitos do consumidor. O carrinho da servidora pública Shirley da Silva aos poucos foi ficando cheio. Com a lista na mão ela sabe bem o que procura, qualidade e preço baixo. Eu faço a pesquisa dos preços para poder fazer a compra. Por que você faz esse tipo de pesquisa? É por causa realmente do financeiro, né? A gente tem que pesquisar antes de comprar. E ver também a qualidade do material. A gente prepara a qualidade e ver a qualidade direitinho para poder fazer a compra. Com a variedade de produtos e ofertas, a pesquisa é o melhor método para garantir o preço baixo. Os comerciantes se prepararam bem para esta época. Nesta loja, os preparativos começaram ainda no ano passado, para oferecer o máximo de opções com valor em conta para o consumidor. Em janeiro a gente sabe que o cliente ainda está pagando contas do ano anterior. Então é interessante que no ano seguinte ele encontre tudo no local só para pagar numa fatura só. A lista de material escolar pode variar muito de acordo com a escola. Mas existem itens que não podem ser solicitados. São os de uso coletivo, como álcool, algodão, lenço descartável e também esponja de lavar louça. As instituições de ensino que cobrarem esses materiais podem ser autuadas pelo PROCON, que intensificou as fiscalizações. A gente sabe o quanto pesa, o quanto é demandado para o PROCON neste período, por conta de diversos produtos que são exigidos na lista de materiais escolares. E por isso nós estamos aqui para garantir que o consumidor não será prejudicado. Uma pesquisa divulgada nesta terça-feira mostra que o brasileiro está mais preocupado em consumir produtos que causem menos prejuízo à natureza. Na hora de ir às compras, você se preocupa em consumir produtos que causem menos impacto ao meio ambiente? Eu tenho duas filhas vegetarianas, então uma delas fez essa opção exatamente pela parte dos animais. Então hoje eu realmente presto muita atenção nisso, na parte do ambiente, do que foi, em relação aos animais. Então realmente eu olho tudo na composição, isso é verdade. Os produtos que compramos consomem recursos da natureza para serem feitos e depois produzem lixo na hora do descarte. É por isso que 4 em cada 10 brasileiros conferem se os itens da prateleira são ambientalmente corretos antes de comprar. Os números são de um levantamento da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Segundo a pesquisa, 19% dos brasileiros querem saber sempre se o fabricante dos produtos adota procedimentos para prejudicar menos o meio ambiente. Por exemplo, quanto de resíduos e poluentes foram jogados na natureza para que o item ficasse pronto. Outros 19% conferem, às vezes, o quanto o produto é sustentável. E 41% não se preocupam nunca com a questão. O consumidor é preocupado com o modo de produção do bem e não apenas com o preço que ele vai pagar e a qualidade do bem. Então ele quer saber se aquele produto trata mal os animais, no caso de alimentos, ou se ele trata mal os trabalhadores, ou se ele degrada o meio ambiente. Para a Confederação Nacional da Indústria, esse interesse de parte dos brasileiros por produtos que não agridem o meio ambiente incentiva as indústrias a investirem em soluções mais sustentáveis. Uma indústria que cola o seu nome à proteção do meio ambiente, ela continua vendendo para aqueles outros consumidores, mas ganha ainda pontos a mais naquele consumidor mais preocupado com o meio ambiente. Isso até nos mercados externos, principalmente, onde você tem uma sociedade ainda mais preocupada, mais consciente, nos casos dos países desenvolvidos. Se tem uma bebida que o brasileiro ama, essa bebida é o café. O Brasil é o segundo maior consumidor mundial da bebida, atrás apenas dos Estados Unidos. Nada menos que 95% da população brasileira consome o produto, tanto em casa, quanto em cafeterias e lanchonetes. A gente mostra agora um recorte desse movimentado mercado aqui no país. Foi em 2007 quando o Felipe decidiu investir pesado na produção de cafés especiais. Das 8 mil sacas colhidas por ano, 15% são desse tipo. Nesse laboratório, ele testa a qualidade do grão, que é selecionado, torrado e depois provado. Toda essa rigidez resultou em reconhecimento. A gente conseguiu ver que o nosso café conseguia boas posicionamentos no mercado exterior, principalmente na exportação. E com isso a gente começou a participar de algumas competições, alguns concursos de café. E nosso café em 2017 foi premiado como melhor café centro-oeste. Para ser especial, essa bebida precisa ser avaliada por uma associação americana que leva em consideração critérios como acidez e doçura. E numa escala de 0 a 100, exige pontuação acima de 80. Mas com ou sem esse reconhecimento internacional, os grãos que são produzidos de forma distinta da convencional, são certificados aqui no Brasil como cafés diferenciados. Os números são expressivos. Do ano passado, 18% da produção nacional diziam respeito aos cafés diferenciados, algo em torno de 7 milhões de sacas. Desse total, cerca de 6 milhões foram exportadas, principalmente para Estados Unidos, União Europeia e Japão. O restante foi consumido aqui mesmo no Brasil. Ele é um mercado em ascensão. A gente tem verificado isso aí nos últimos 4, 5 anos. É um mercado que está em expansão de 15 a 20% ao ano. Então, apesar de no Brasil o consumo ainda ser restrito, ser uma parcela muito pequena do que a gente consome no dia a dia, mas ele está em evolução, ele tem uma relação direta com a ampliação do poder aquisitivo da população também. A ideia é fortalecer e ampliar a comercialização do café brasileiro no mercado asiático. Internacionalmente, além da participação de feiras e rodadas de negócios, a nossa intenção é que a CNA tenha escritórios na Ásia, na China e em Singapura principalmente, que identifique a necessidade desses mercados para que a gente faça um encontro da necessidade desses mercados consumidores com os produtos que os nossos produtores têm aqui. Enquanto isso, o mercado interno segue aquecido. São 3.500 cafeterias nacionais para agradar o paladar de nada menos que 95% dos brasileiros amantes da bebida. O consumidor hoje busca experiências e saber o que ele está bebendo. E cada vez isso parte do vinho, das cervejas especiais, do cacau e o café. A seguir, Cidade de São Paulo lança o programa Corujão do Câncer, em parceria com quatro hospitais. Começa amanhã a primeira edição do Sampa Week. E ainda no Rio de Janeiro, a exposição comemora 40 anos da carreira de Flávio Pappi, um dos maiores criadores de maquetes do Brasil. Voltamos já. Música 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 Legenda Adriana Zanotto